Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, rei do DJ, eu ver porra Rei do DJ, eu ver porra Rei do DJ, eu ver porra Maldita hora foi eu despertar um desejo em você Bem aqui agora de você eu não consigo esquecer Eu vou embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra putaria eu vou ver Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra putaria eu vou ver Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra putaria eu vou ver Maldita hora foi eu despertar um desejo em você Bem aqui agora de você eu não consigo esquecer Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra putaria eu vou ver Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra putaria eu voltei Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque já nem você fez pau Pra te conquistar eu me joguei A hora foi eu despertar o desejo de você Daqui a hora de você eu não consigo esquecer Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra putaria eu voltei Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra putaria eu voltei Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra putaria eu voltei A hora foi eu despertar o desejo de você Daqui a hora de você eu não consigo esquecer Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra cutaria eu vou ter Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra cutaria eu vou ter